Estrada dos Romeiros Esse aí pra quem não conhece é um Ford Mustang Mark 1 Deve ser de 1971 Tá lindo o carro, lindo, maravilhoso, impecável Pra quem nunca viu, é a primeira vez que eu tô vendo um Mustang Mark 1 de perto É raro no Brasil Muito raro Deve ter pouquíssimas unidades Muito bonito o carro Esse final de semana vai ter um encontro de veículos aqui em Santana do Pai Naíba De carros antigos E esse carro provavelmente vai estar lá Porque a cidade tá se enchendo de carro clássico E esse é um dos modelos, com certeza, um dos modelos mais bonitos que vai estar no evento Eu acredito que vai estar no evento Muito bonito mesmo É difícil seguir porque ele é muito forte Acelera muito rápido A gente tá a 80 km por hora E ele simplesmente tá me deixando Sem ter o que fazer Ah, foi embora Não tem mais como pegar não Felizmente Felizmente